Olá, aqui é o Victor Palandre e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 61. Use incentivos para realizar suas vendas. Algumas pessoas trabalham com um método de venda, de marketing, que se chama campanhas semanais. Campanhas semanais, você está sempre criando alguma nova campanha para gerar um novo evento, um novo barulho e assim as suas vendas sempre estarem no auge. Uma empresa que sempre mandou muito bem nisso e sempre foi referência, a Casas Bahia. Casas Bahia, semana do eletrodoméstico. Agora a semana dos celulares. O fim de semana do colchão, né? As Casas Bahia saiam criando essa semana, dia, fim de semana, limpa estoque, limpa isso, limpa aquilo. E isso não deixa de ser incentivo de vendas. Por quê? Porque eles criam uma data, um momento, para eles darem um desconto, ou para eles darem algum tipo de, não sei, de benefício único ali, de bônus, que só vai acontecer naquele momento. E aí a pessoa que quer comprar um celular, vai lá no fim de semana. Durante a semana, eletrodoméstico. Quem vai comprar eletrodoméstico aparece por lá. Quem quer comprar item de cama, vai no outro fim de semana. Então eles estão sempre atraindo as pessoas. Como eles têm uma gama muito grande de produtos, eles estão sempre atraindo pessoas para estar comprando de áreas, de setores diferentes dentro da loja. Então você pode também trabalhar esses incentivos. Você pode fazer uma semana, um desconto. Desconto porque é aniversário. Aí na outra semana você não dá o desconto, mas você entrega um bônus exclusivo. Uma aula diretamente com você de duas horas na quarta-feira para quem comprar o produto até terça. Entendeu? Aí depois passou a quarta-feira e você no fim de semana faz o fim de semana da virada. E aí você passa da sexta para o sábado numa live vendendo algum produto. E você sai inventando incentivos e bônus e descontos e coisas novas para a pessoa ganhar quando ela comprar. E dessa maneira você vai estar sempre criando barulho, gerando movimento e vai ter sempre picos de vendas acontecendo. A desvantagem disso é que é cansativo. Então o ideal é se você estivesse em uma equipe, alguém ajudasse você a lidar com todo esse barulho. Mas se o problema não for trabalho e você quiser arregaçar as mangas, vale super a pena. Então você vai estar sempre criando essa novidade, você vai estar sempre alimentando ou sempre alimentando um desconto novo, uma oportunidade nova, uma escassez, uma urgência. E aí vai estar sempre com copies novas e isso faz com que as vendas sempre fiquem mais quentes. Essa é a dica de hoje então. Um abraço e até a próxima.